E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer pra vocês um unboxing do T4 da Taurus. Vamos lá! Bom pessoal, como eu já adiantei no começo, hoje aqui eu vou fazer um unboxing do Taurus T4. De antemão eu já gostaria muito de agradecer ao colega atirador que me disponibilizou, que me deu essa oportunidade de fazer um unboxing, a caixa está toda lacrada, a arma acabou de chegar pra ele. E muito obrigado por ter disponibilizado o equipamento nessas condições pra que eu pudesse fazer o vídeo e trazer aqui pra todo mundo no canal. E, poxa, antes de começar eu peço um minutinho da sua atenção e clica aqui no cantinho, se inscreva no canal, ajude a divulgar esse conteúdo, dá essa força pra gente, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar esse conteúdo de armas no país. Então vamos ao que interessa. Eu vou separar, aqui tá a nota fiscal da arma e a guia provisória que vem com ela, não serve pra gente aqui agora. A arma tá, olha, eu tive até que reposicionar a câmera aqui um pouco mais longe, porque a caixa é realmente bem grande, ela quase não cabe aqui na bancada. E olha aqui, só pra realmente mostrar, olha, ela tá toda lacrada, tá toda fechada, não foi aberto ainda. Então eu vou posicionar ela aqui, vou pegar meu canivete, vou começar a abrir essa fita aqui dela. Abri aqui do lado. Eu tenho uma leve impressão que ela tá nessa posição de cabeça pra baixo. Tô usando aqui como orientação essas fitas que ainda tão fechando a caixa pra determinar mais ou menos a posição dela. Aqui ó, abri pela ponta, vou botar ela em pé aqui, aqui por cima não, aqui por cima tá colada. Eu abri, ela vai sair aqui por cima mesmo. Então eu vou abrir aqui essa caixa, olha aqui dentro vem outra caixa. Acho que vai ser mais fácil eu tirar ela por aqui. Vou tirar ela aqui por cima, porque essa primeira caixa não interessa pra gente. Ela vem dentro dessa primeira caixa, aqui tem outra caixa de papelão. Uma caixa com os logos da Taurus, aqui na frente a etiqueta de identificação. E vamos lá, abrindo. Olha aí! Então tá aqui, T4 Taurus, manual de instruções. Depois a gente vai dar uma olhadinha nisso com o tempo. Então ele vem nessa caixinha de papelão. Vamos ver aqui, aqui tem um carregador, dois, três. Aparentemente tem três carregadores ou tem mais uns carregadores aqui dentro. Deixa eu ver, vamos abrir aqui aos poucos a caixa. Aqui ela vem, olha, duas varetinhas de limpeza. Tá? Uma de latão e uma sintética. Vou voltar ela aqui pra posição. Agora a gente não vai precisar delas. E aqui tá a parte que realmente interessa. Aqui tá o fuzil. Vou reservar ele aqui do lado num pouquinho, só pra eu terminar de ver o que tem dentro da caixa. Aqui na frente, olha, vem três carregadores, um quarto carregador aqui dentro e um quinto carregador. Esses aqui, acho que pelo jeito todos eles são de metal. Deixa eu confirmar aqui, mas aparentemente sim. São isso, são todos carregadores metálicos. Então são todos carregadores em metal. Eu não vou precisar dele aqui agora, vou deixar ele reservado aqui na caixa. E eu acho que realmente não vem mais nada aqui dentro. Aqui dentro tem mais alguma coisa. Ah, vem uma bandoleira. Tem uma bandoleirinha aqui dentro. Aqui uma bandoleira, a gente cai onde vinha um dos carregadores. Vou deixar ele aqui de novo. E ali em cima as varetas de limpeza. Vou tirar a caixa, que a gente não precisa dela aqui agora. Vou reservar a caixa aqui do lado. Bom pessoal, tirei ele da caixa pra gente poder ter uma visão mais detalhada dele. Então tá aqui o T4, esse no 556. Ao contrário do que em algumas propagandas que vinha com aquele guarda-mão que eles chamam de quad rail, né? Que vem com quatro trilhos, picatinny aqui. Eu acredito que parece que essa versão nunca foi disponibilizada pra venda. Todas elas vêm só com esse guarda-mão, todo íntegro aqui em polímero, sem o trilho. Então tá aqui, olha. Inscrição T4, Taurus. O sistema de trava dele não é ambidestro, tá? Deixa eu fazer a inspeção dele de segurança antes da gente começar. O equipamento tá, olha, sem munição na câmara, sem carregador inserido. Então tá tranquilo pra ser manipulado. Então o sistema de trava dele não é ambidestro. A travinha aqui é bem... Uma trava bem fácil de engajar, mas não é ambidestro. De cá tem só o indicador, olha. Deixa eu botar ele aqui. De cá tem só o indicador, um Made in Brazil. Aqui o Dust Cover, que toda vez que você... É um protetor de poeira aqui na câmara. Toda vez que você dispara ou que você arma, puxa o ferrolho aqui manualmente, ele abre aqui automático, vamos assim dizer. O botão, se não me engano, a Taurus chama isso aqui de botão forçador. Mas em inglês é o 4-Hound System. É pra às vezes quando você tiver... Fizer uma alimentação, ou às vezes por excesso de sujeira, a munição não tiver inserido totalmente, não tiver um trancamento completo aqui do ferrolho. Você... O operador pressiona isso aqui pra frente, pra forçar o trancamento do ferrolho. Ele funciona nessas garrinhas aqui, olha. Ele acopla ali pra empurrar o ferrolho pra frente. O retém do carregador só do lado esquerdo. Do lado direito tem só aqui o sistema dele. Não fica... Não tem retenção do carregador. Não tem botão liberador do carregador do lado esquerdo. Esse aqui é o botão liberador do ferrolho. Vamos lá pra testar. O carregador tá vazio. Seria aqui o carregador. E quando tem o caso de você ficar sem munição, ele vai ficar com o ferrolho aberto. Então eu posso tirar o carregador, vocês podem perceber que a alavanca fica solta, ela fica sem ação. Então o procedimento é, num caso desse, quando você tiver uma parada com o carregador, por exemplo, uma falta de munição, essa alavanca aqui pra armar o ferrolho, ela vai ficar solta. Se você puxar ela aqui pra frente, ela fica solta. Então mesmo eu tirando o carregador, olha, o ferrolho não se apresenta. Pra eu soltar o ferrolho, eu preciso apertar o botão liberador do ferrolho. Seria o retém do ferrolho. Então, olha, eu vou fazer aqui duas vezes pra mostrar. Então quando eu aperto, o ferrolho vem e trava. De novo, vou mostrar como funciona. Cola pelo outro lado. Se armar, tiro o carregador. O ferrolho não vai se apresentar. A alavanca de armar fica sem ação. Você deixa ela retida aqui na frente. E aí, desse lado eu aperto aqui o botão, o retém do ferrolho. Como eu mostrei pelo outro lado, agora pelo lado de cá, o ferrolho faz o trancamento. Num caso onde não ocorreu um trancamento aqui direito, é só você pressionar o botão forçador, o forro da system, pra garantir um trancamento. Tanto que o procedimento padrão de operação desse tipo de equipamento, no caso da operação desse equipamento, é justamente você inserir o carregador, no caso de ele estar parado aberto, inserir o carregador, faça o fechamento pela tecla de soltura do ferrolho, pelo retém do ferrolho, e aperto o forro da system no forçador três vezes. Esse aqui é o procedimento padrão pra operação de plataformas AR. Como eu mostrei pra vocês, alça e massas fixas. Ela vem com duas, deixa eu ver se fica fácil de mostrar aqui, olha. Mas ela já vem com duas, ela vem com dois pip size, onde já estão setados. Esse aqui parece que pra, olha, vai ficar difícil de ver, deixa eu tentar virar ele aqui. Ah, então tá aqui, ó. Ele com de zero até 200 metros, que é esse aqui maior, e o menor dele é de 200 a 600 metros. É um pip size bem pequeno aqui na alça. E a massa, uma massa não é fixa, ela tem regulagem de altura, pode ver que tem até um up desenhado nela. E a alça tem regulagem tanto de altura quanto de lateralidade. Na frente, tem um quebra-chama. Tá aqui, olha, na frente um quebra-chama. Aqui um, eu acredito que isso aqui seja o suporte da baioneta. Zarelho dianteiro. Olha, zarelho traseiro. A coronha com regulagens. Então é isso, o buttstock dele com cinco regulagens, sendo que a primeira é em repouso. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. E a sexta posição, que é a mais estendida, onde ele fica no tamanho total. Ele fica quase até, não dá pra aparecer aqui na bancada. Vamos fazer a desmontagem dele em primeiro escalão. Vou deixar ela recolhida aqui só pra gente ter um espaço menor de trabalho. Então, pra começar sempre a inspeção de segurança mesmo, que eu já tenha feito. Então o carregador tá vazio. Ela está sem carregador. Pode ver que o fosso aqui tá sem carregador. Eu vou manobrar o ferrolho. Vai ver aqui. Garantir que, olha, não tem munição na câmera. Posso colocar, deixar ela fechada. Vou passar o sistema de gatilho pra posição safe, que é ela travada. E aí eu consigo, olha, eu tenho esse botão aqui do lado esquerdo. É só eu empurrar esse botão e tirar ele aqui do lado direito. Ele vai sair daqui, olha. Ele tem uma retençãozinha de mola, que vai segurar ele na posição. E nessa hora a gente já consegue abrir ele aqui pra frente. Vou puxar o ferrolho. O ferrolho vai vir todo aqui pra trás. Então vem o ferrolho. Tiro a alavanca de manobra. Se eu expulsar o pino dianteiro da mesma forma que eu fiz com o traseiro, tem um pino aqui dianteiro na mesma configuração, eu consigo tirar ele aqui pra fora. E aí eu separo o lower, o ferrolho, a alavanca, o upper com o cano e o restante dos equipamentos. Então tá aqui desmontada em primeiro escalão o T4. Aqui embaixo, sem grandes novidades, é no padrão do que a gente costuma perceber nos fuzis de plataforma R. Vai variar porque nas funções, nos fuzis que tem a opção de full auto, ele tem um outro sistema de círculo aqui. Então tá ali a mola, o cão. Sistema do gatilho bem singelo. Vou soltar ele aqui e disparar pra que possa mostrar ele. Vou deixar ele aqui na função semi, disparar pra abrir. Tá ali, olha, o sistema de retenção do gatilho, um sistema bastante simplificado. Ele só muda alguns dispositivos no caso dos que tem a função full auto. Esse aqui não tem, é só travado e semi. Aqui o sistema de retém do ferrolho. Quando o ferrolho para retido com o carregador, olha, com o carregador inserido, toda vez que fica vazio, esse conjunto aqui levanta e retém o ferrolho à retaguarda. Quando a gente precisa soltar o ferrolho, o sistema de retém vai estar em pé, igual ele aparecendo aqui agora. Quando a gente aperta aqui em cima, força descida, o ferrolho vem à frente. Aqui no sistema da mola dele, também bem padrão para as plataformas AR, sem novidade. Existe uma discussão na internet sobre essa questão dos ferrolhos Tauro serem mil-spec ou não. E esse aqui realmente não parece ser mil-spec. Ele não parece ser todo usinado. Mas, em contrapartida, não parece ser um ferrolho ruim. Ele é até bem usinado. Para quem não conhece o sistema de funcionamento da AR, ele é um sistema com trancamento rotativo. Então, olha, chega para frente, ele faz o trancamento. Essas barras aqui entram ali no entalho do cano e trancam por rotação, olha. Ela entra na posição e faz o trancamento. Então, na hora do disparo, isso aqui vem para trás e agregado a isso, a gente tem a descarga de gás aqui dentro desse corpo. Não sei se vai estar visível aqui em cima, olha. Que fica aqui em cima, olha. Esse aqui é o sistema que faz a impulsão, quem transfere a energia do gás. Ou seja, na hora que você faz o disparo, o gás que vem pressionando aponta ao longo do cano. Ao chegar aqui em cima, onde ele tem essa porta de gás, vamos assim dizer em português, aqui em cima era bem fácil de perceber ela. Então, ele tira parte desse gás que está empurrando a ponta, direciona isso aqui para trás e transfere a energia para essa barra, que é quem vai empurrar aqui por dentro o ferrolho para a retaguarda. Então, já fica com o percussor armado e pronto para o próximo disparo. Então, é um sistema bastante padrão, sem novidade. A alavanca de armar também é em alumínio, mas até bem acabada, sem novidade aqui também. Alguns vídeos que eu vi que muita gente reclamava do acabamento da massa de mira, mas é uma massa de mira aparentemente injetada, nada usinado, mas é que eu realmente não acredito que isso aqui desabone qualquer coisa no acabamento e no funcionamento da arma. É mais uma questão estética. Até porque eu, com um equipamento desse tipo, com certeza eu tiraria esse equipamento de visada e botaria um outro dispositivo. Para tirar ele, realmente ele tem esse trilho picatinny aqui em cima. Essa aqui é de soltura manual mesmo, você desatarracha os dois pontos e corre ele para fora do trilho e fica um trilho picatinny de 22mm aqui para você botar qualquer outro tipo de aparelho de visada. Ali dentro, olha, fica mais visível o que eu falei quanto ao trancamento. Então, esses desenhos aqui da frente do ferrolho passam ali dentro, olha, percebam que ele tem o mesmo estriado, ele passa por dentro desse e depois de passar é que ele rotaciona e tranca. Então, isso aqui é só uma guia e depois que ele passa por ele, percebam que tem uma parte vaga lá dentro, é onde ele faz o trancamento do ferrolho, é ali dentro. Então, essa seria a desmontagem em primeiro escalão do T4. Para remontar ele de volta, também sem muita dificuldade, aqui, olha, o pino dianteiro que eu falei, a gente alinha ele ali na posição, guia o pino de volta, garanta um perfeito passagem dele, ele já fica travado ali em cima. Eu coloco a alavanca ali no lugar. Venho com o ferrolho também. O dust cover aqui estava fechado, ele expulsou e abriu. Fecho. Tranco ele ali de volta. Garanto o funcionamento dele correto. Vou inserir o carregador. Então, olha, ele tem que parar com o ferrolho aberto agora, porque o carregador vazio está inserido. Parou aberto, para garantir que o dust cover está funcionando, olha. Então, abriu. Vou tirar o carregador. Ferrolho parando aberto. Trancamento. E está aqui, remontado de novo, o T4 Taurus. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu vou fazer uma desmontagem completa dessa arma. Porque aqui no Brasil, eu acho que tem poucos vídeos com desmontagem de plataforma AR. Vou fazer aqui uma desmontagem completa, limpeza e manutenção. Se bem que essa arma ainda não disparou ainda. É só, possivelmente, só nos testes na fábrica. E com o tempo, assim que aparecer a oportunidade, eu vou gravar um vídeo com os primeiros disparos dela. Então, obrigado para todo mundo que acompanhou. Não esqueçam de se inscrever no canal. Clica aqui no cantinho, não paga nada. Dá essa força para a gente. E como sempre, por enquanto é isso. Um abraço e valeu. E aí E aí E aí E aí E aí